A apresentação de hoje refere-se à abordagem e tratamento da disfunção renal aguda. A abordagem da lesão renal aguda inicia-se muito antes da lesão renal aguda estabelecida. A identificação dos doentes em risco e a limitação de disposição destes doentes a situações nefrotóxicas pode evitar e ou atenuar o desenvolvimento da lesão renal aguda. A primeira etapa de tratamento da lesão renal aguda consiste muito antes do tratamento da doença renal aguda. Consiste em identificar os doentes em risco. Quem são os doentes em risco? São os doentes com doença renal crónica, são os doentes com comorbilidades que possam ter envolvimento renal. Nestes doentes é importante a avaliação constante da pressão arterial, a avaliação da creatina cérica, a avaliação de uma urina ocasional para o desenvolvimento precoce de microalbuminúria e uma exposição detalhada da lista de medicamentos. Estes doentes devem ser avaliados com uma regularidade anual, 2 ou 3 dias após a exposição de risco para doença renal aguda e 30 dias após a exposição de risco. Nestes doentes também é importante a descontinuação de fármacos que possam exacerbar a doença renal, nomeadamente fármacos nefropotóxicos. Perante o risco, a otimização da volémia destes doentes é mandatória e a otimização da sua pressão arterial. Após a identificação dos doentes em risco, num doente com lesão renal aguda, temos que tratar a lesão renal aguda. O tratamento precoce da lesão renal aguda evita a morbilidade e a mortalidade destes doentes e consta em 4 pilares, na correção da hipovolemia, no suporte vasopressor, no separar os fármacos nefrotóxicos e, quando o estudo falha, o início da técnica de substituição renal. A correção da hipovolemia deve-se individualizar a fluidoterapias, evitando a sobrecarga hídrica com soluções isotónicas. Não está aconselhada a utilização de albumina, excepto no síndrome hepato-renal. Apesar da ressuscitação volêmica, se o doente precisar de vasopressores para manter uma pressão de perfusão renal, o vasopressor recomendado de primeira linha é a noradrenalina. Na hipotensão referatária aos vasopressores, pode estar preconizada a utilização de outros vasopressores, nomeadamente de adrenalina, vasopressina, terlipressina. Está desaconselhada a utilização de dopamina em dose renal. O parar tudo o que é fármacos nefrotóxicos é crucial para o desenvolvimento de lesão renal aguda. Muitas vezes pode não ser possível, nomeadamente a utilização de alguns antibióticos, mas deve-se ajustar estes antibióticos à lesão renal estabelecida. Quando tudo isto falha, o início da técnica de substituição renal está indicado em doentes com hipercaliêmia grave, acidémia grave, sobrecarga de volume refratária ou complicações clínicas de uremia, nomeadamente rampa ricárdica, encefalopatia. A utilização precoce técnica de substituição renal não está preconizada. Após o tratamento da lesão renal aguda, é importante o estabelecimento de qual é a etiologia da lesão renal. A lesão renal aguda, classicamente, classifica-se em pré-renal, renal e trínseca e pós-renal, mas todos nós sabemos que uma lesão pré-renal pode evoluir para uma lesão renal e trínseca e até mesmo uma lesão renal e trínseca, como é o caso da nefropatia por pigmentos, pode evoluir para uma lesão pós-renal, para uma situação obstrutiva. Não obstante, a identificação precoce destas três etiologias pode ajudar a progressão. Na lesão pré-renal, temos como etiologias principais a hipovilémia, a vasodilatação quer do choque distributivo, quer de alguns medicamentos, um aumento da resistência vascular, quer por utilização de fármacos anti-inflamatórios, quer por alguns fármacos que causam vasoconstrição, e a disfunção cardíaca, nomeadamente na embologia pulmonar, na insuficiência cardíaca. Na lesão renal e trínseca, que pode adivir da progressão da lesão pré-renal, existem também etiologias muito específicas, nomeadamente a etiologia glomerular, como é o caso das glomeruloneferites. Temos também a lesão tubular, a lesão tubular, quer por isquemia renal, quer por toxinas endógenas. Temos ainda, com a lesão renal aguda intrínseca, temos a etiologia vascular, nomeadamente a xenose bilateral da artéria renal, quer a microangiopatia de pequenos vasos. E temos também algumas doenças intersticiais, como é o caso de infecções e medicamentos. Na etiologia pós-renal, aqui temos as causas obstrutivas, quer por obstrução extra-renal, quer por obstrução intra-renal. Obstrução extra-renal, temos um exemplo clássico, é a hipertrofia prostática. Na obstrução intra-renal, temos o caso da litia serrenal ou da necrose papilar. As técnicas de substituição renal não são um tratamento de lesão renal. São apenas, como o nome indica, uma substituição deste órgão, que nos permitem ganhar tempo até que o rim se consiga reconfigurar. Em algumas situações, isto é passível e o doente volta a ter uma função renal. Muitas vezes volta ao basal, outras vezes fica com uma lesão renal crónica. Em outras situações, o rim não recupera e precisa de uma técnica de substituição renal crónica. As técnicas de substituição renal usadas em doente agudo são ou intermitentes ou contínuas. Das intermitentes usadas em doente crítico, temos a diálise, a slow, low, efficient, daily diálise. Não é mais que uma diálise convencional prolongada no tempo. As técnicas contínuas utilizadas em doentes críticos, temos a ultrafiltração, que retira apenas líquido, a hemodiálise e a hemofiltração, que usam técnicas difusivas e convectivas, respectivamente, e a hemodiafiltração contínua, que é um misto destas duas técnicas. Não há evidência nenhuma que uma seja melhor que a outra. Deve ser utilizada aquelas que os serviços têm mais experiência e que tenham disponíveis. Como vimos anteriormente, o tratamento de lesão renal aguda nestes quatro pilares, no entanto, o que é sabido é que o início de técnica de substituição renal está indicado e é mandatório apenas nestas situações. Na hipercaliemia grave, na acidemia grave, na sobrecarga de volume refratário ou complicações clínicas da urémia. Claro que aqui estamos a excluir as intoxicações medicamentosas que necessitem de uma clínica renal, mas isso é um tópico. O que os estudos recentemente têm demonstrado do início precoce de técnica de substituição renal na doença renal aguda é que o início precoce não tem demonstrado benefício na morbimortalidade. Nomeadamente, alguns estudos demonstraram que o início de precoce está a aumentar um risco acrescido de dependência de diálise e que este, sim, é o ponto mais importante, que o início precoce pode estar associado a algum agravamento da hipotensão e a alguns casos de doentes hiperdializados que tenham distúrbios hidroeletrolíticos, nomeadamente hipofisfatemia.